Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe uma receitinha de chantilly falso à base de água para você treinar ou até mesmo utilizar nos seus bolinhos e espero muito que vocês gostem do vídeo então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo então para essa receitinha a gente vai precisar de 200 ml de água super gelada 200 gramas de açúcar refinado e uma colher de sopa de emulsificante eu estou utilizando este emulsificante aqui e a minha colher de sopa ela pesou 30 gramas, tá bom? então a gente vai para a batedeira agora e vai acrescentar todos os ingredientes o açúcar tem que ser açúcar refinado, tá? porque dissolve melhor a água e o emulsificante daí eu começo a bater bem de levinho porque senão voa toda a minha água e depois a gente vai aumentar a velocidade aqui eu estou utilizando uma batedeira planetária mas pode ser em uma batedeira comum a única diferença é que na batedeira comum vai levar alguns minutinhos a mais, tá bom? então eu começo a bater em velocidade máxima da minha batedeira e eu vou contar 10 minutinhos eu coloquei no cronômetro para mostrar para vocês, tá bom? então eu coloco em velocidade máxima, conto os 10 minutinhos se for batedeira comum, bate por 2, 3 minutinhos a mais então aqui ó, dá para ver que ele já vai crescendo o volume dele e uma coisa que eu gosto sempre é de passar a espátula em volta ali do bowl para bater tudo junto, tudo certinho bateu por 10 minutinhos, eu vou mostrar aqui o cronômetro para vocês então já está pronto, desliguei a minha batedeira e vou mostrar a textura dele para vocês como eu falei pessoal, você pode utilizar para treinar ou para decorar o seu bolinho porém, para decorar o bolinho, eu recomendo que seu bolo seja aquele bolo bem estruturado por si só que não precise de cobertura para estruturar ele, tá bom? então olha que essa textura fica bem avelodada, fica bem levinha fica parecendo um marshmallow na textura, mas ele ainda fica mais levinho ainda e ele não cai da espátula de jeito nenhum, ó estou balançando ela para baixo, ó, e ele nem se mexe então ele tem uma estabilidade bem legal aí para trabalhar, para treinar que vale super a pena e como eu falei da estrutura do seu bolinho, por que eu falei isso? porque o chantilly, chantilinho que a gente faz normalmente ele ajuda na estrutura do bolo, ele dá uma segurada legal porém, esse chantilly falso, ele é tão levinho que ele é estabilizado tem uma estabilidade muito boa porém, se seu bolo não estiver estruturado, ele não vai segurar o seu bolinho, tá bom? você pode fazer também uma blindagem no bolinho antes de trabalhar com ele então aqui, ó, eu estou com o bico 1M da Wilton fazendo uns trabalhinhos para vocês verem que fica perfeito e a única dica é sempre limpe o bico, porque como ele tem essa textura mais de marshmallow então ele vai perdendo o efeito se o bico estiver muito sujo, né? então sempre vai limpando para ficar perfeito essa daqui também é uma ótima opção para você treinar você que está começando na confeitaria ou que tem dificuldade em trabalhar com o bico porque é super econômico um potinho de emulsificante você vai conseguir fazer milhares de vezes então para treinar vale super a pena essa textura não fica legal para a espátula de textura, tá bom? fica legal em bolo lisinho porém, para fazer textura, eu não recomendo então olha que estou finalizando as minhas pitangas e fiquem ligadinhos que eu vou trazer um vídeo aí durante essa semana para mostrar para vocês ele no bolinho falso que ele não escorre, que ele não cai que dá para trabalhar tranquilamente então esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado me deixe aqui nos comentários falando o que você achou e é isso, um beijo e até o próximo vídeo